Hoje teremos um desafio, dá uma olhadinha nesse painel aqui, que estava abandonado na frente de um desmanche e ficou vários meses aqui fora ali, pegando vento, pegando frio, pegando tudo quanto é tipo de sujeira lá fora na PercepCard, tá? Agora é o seguinte, eu quero testar essa proposta aqui, tá? Isso daqui é um multi-uso, é um APC, sem só da cáustica. Soda cáustica é um alcalinizante super potente, super barato, muito utilizado na indústria. Porém a gente sabe, soda não é bom para partes plásticas, soda não vai bem para as partes sensíveis. Será que um produto sem soda, super seguro, vai limpar tão bem quanto um produto com soda? Será que vai dar conta desse tipo de sujeira aqui? Veremos no vídeo de hoje, mas já deixa seu palpite. Você acha que o Nura dá alcance aqui, ó, pH 9.5, sem soda. Esse aqui é o pronto uso e esse aqui é o concentrado. Será que vai dar bom ou não vai dar bom? Comenta aí que a gente vai testar e se não der bom eu vou fazer questão de mostrar. Vamos lá galera, vamos começar aqui então, vamos ver o que vai dar, tá? Eu vou usar o Nura pronto uso, esse aqui ele já vem pronto para você burrifar e usar, certo? E vou usar aqui ó, meu pincelzinho da Duby. Olha que pincelzinho chique, velho. Esse pincelzinho aqui é próprio para dentro do carro, tá? Para a parte interna, muito legal. Eu vou usar ele como auxílio. Vamos burrifar aqui. Mano, essa peça está muito suja, já faz muito tempo, tá galera? Muito tempo mesmo. Vamos ver se um APC sem soda limpa ou não limpa. Olha, parece que está indo, hein? Lembrando galera, se eu batesse um produto aqui com soda, o bagulho já ia tirar rapidão, tá? Já ia tirar rapidão. Só que é aquela coisa, com o tempo, mano, degrada a superfície. Vai degradando, não tem jeito. Você fica usando direto, direto, produto com soda, com soda, com soda, vai degradando a superfície do carro. Vai degradando plástico, borracha, vidro, alumínio principalmente. Olha. Olha, parece que a gente conseguiu soltar a sujeira toda. Vamos ver agora, né? Vamos ver agora. Vou pegar aqui, minha microfibra especial da Dami, velho. Olha que, mano, o negócio vem no saquinho top. Depois eu vou até usar para botar a árvore de tereré aí. Ó. Isso aqui não pode nem se chamar de microfibra. Isso aqui é um lençol dos deuses, irmão. E o negócio ainda vem com adesivo, ó. Para você colar aí na caranga. Vou passar aqui meu paninho. Vamos ver o tanto sujeira que vai sair aqui, hein? Nossa. Olha isso aqui. Haha, maluco. Olha. Você é louco, galera. Você tá maluco. Esse aqui é o acabamento. O lado seco. Galera, tá aqui o resultado depois de seco, ó. E não é que o produtinho sem soda limpou, velho. Olha aqui, ó. Olha que diferença absurda. Limpou mesmo, cara. E com um pincel macio, tá? Isso aqui a gente tem que ressaltar, ó. Esse pincel da Dami, que ele é para dentro. Ele é bem, bem macio, ó. Bem macio mesmo. E limpou, cara. Olha aí, ó. Produtinho sem soda limpando limpeza. Fazendo limpeza pesada de sujeira que tá aí há anos, tá? Porque às vezes não importa muito o teor da sujeira. O que importa é quanto tempo aquela sujeira ficou naquele lugar. E essa daqui já tá há anos aí. Que eu peguei esse painel na rua. Já vai fazer um ano e meio. Ainda foi na outra loja que eu tinha lá. Que eu peguei lá na frente. Então sujeira de anos. Mas agora é o seguinte. A gente limpou. Mó diferença do caramba. O produto limpou muito, muito bem. Agora a gente tem que proteger, né? Quer que eu proteja? Comenta aí. Vagnerão, eu quero que você proteja. Você hidrate. Você passe um novo produto que eu ainda não conheço. Se você comentar, eu vou passar. Galera, eu vou testar esse aqui, ó. O Flash Touch. Eu não usei ainda. Vai ser a primeira vez que eu vou usar. E eu vou falar pra vocês o que eu achei. O Flash Touch da Alcance, tá? Produto novo, lançamento. Tem um cheiro bom. Mas vamos ver se é bom mesmo, né? O cheiro é bom, pelo menos. Vou botar um pouquinho aqui. Olha, ele é bem gel. É bom que ele tem embalagem pequena aí, pra quem é robista, quer cuidar do carro em casa. Ó, espalha pra caramba. Vamos ver se não deixa grudento, se não vai deixar peguento, né? Ninguém merece aí um produto pro painel que deixa grudento ou peguento, né? Ó, ele dá brilho, hein? Porque ele dá brilho, ele dá brilho. Ó, pessoal. Olha como é que fica o aspecto aí. Ele fica bem original. Bem original mesmo, tá? Mas ele deixa o original vivo. Ele não fica aquele negócio, ó, bem apagado. Ele deixa vivo, vivo, vivo. Não fica grudento, não fica peguento. Interessante, cara, ó. Plastitoach. Plastitoach. Tem na PercepCard, tem na loja, tem no site. Se for comprar, compra comigo. Não quer comprar com os outros aí, não. Olha aí que legal. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Limpeza com APC sem soda, o Nura. Esse aqui é o pronto uso. Tem o concentrado, pra quem é profissional aí. Que é um produto pra diluir, dá pra diluir pra caramba. Aí chega até um pra cinquenta, certo? Pronto uso, pra quem não tem muita demanda. E o Plastitoach aí pra finalizar as partes internas. O que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Quais outros vídeos vocês querem ver aqui no canal? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal, mano. Se for comprar, compra comigo. Tem um link aqui na descrição. E lembra que toda segunda-feira, às oito horas da noite, a gente faz um curso. A gente faz uma live exclusiva aqui no YouTube. Pra quem quer realmente dominar a arte de cuidar do carro com o certificado. Toda segunda, às oito da noite. O link também tá na descrição. Porque você precisa se inscrever pra receber o material de estudo no e-mail. Tamo junto? Vamos pra cima. Tchau. 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 Tchau.